Música Fala meu povo Tá bom ir hoje pra mais uma atualização No vídeo cincão Umas lanternas aí que eu sempre sonhei Sempre gostei desde que lançou essas lanternas Eu sou fã E hoje graças a Deus Eu pude tá comprando elas aí na internet Mercado Livre Mercado Livre é muito bom de comprar as coisas Tem bastante site confiável E parcelado Cartão Aí a gente pode comprar bastante coisa Olha a traseirona aí Hoje nós mudamos a traseirona Só vai ter que fazer um andaio em mim Olha A altura que ficou Encostada aí ficou A minha casa aqui A saída dela é descendo Ele ficou descendo ali Mas Nós já vamos dar jeito Vou mostrar pra vocês a lanterna aqui Ó O pacotinho Vem pacotinho bonitinho Mercado Livre Sempre sonhei com essa lanterna Eu vou pôr ela aqui ó Vou modificar a traseira aí Da caçamba Um pouquinho Vamos pôr ela encostada aqui Escondido um pouquinho Cortar aqui dentro ali E eu pensei ele por assim Quer ver Mas eu acho que vai quebrar muito fácil E fica meio estranho Assim Ó Aqui Acho que ficaria estranho isso aí né Vou pôr aqui ó Não mas eu vou pôr ali Também dá pra pôr aqui no original Mas eu acho que Eu não sou muito original Você já deve Deduzir né Aí eu vou pôr aqui Ela quase encostadinha no sualho Nem que esconda um pouquinho dela Beleza Mas aí Ó Tem que puxar um pouquinho pra cá Por causa daquele negócio Do Trava da caçamba Aí vou modificar aqui ó Vocês vão ver hoje aí Vou diminuir um pouquinho essa peça ali Pra ficar mais Aparecer mais a lanterna Eu vi um caminhão na internet O cara tirou esse aqui ó Eu vou ver se eu acho a foto Se eu postar a foto aqui Eu achei agora Senão eu não achei mais Eu tirei print uma vez O cara tirou essa Essa aqui E essa aqui deixou só aqui Fica diferentão Mas sei lá Tira um reforço né Esse aqui é um reforço né Aí eu vi um que o cara cortou aqui assim ó Também ficou meio estranho Ficou muito pequenininho O que eu vou fazer Eu vou cortar aqui assim Vou deixar um pouquinho maior Tirado até aqui Tirar um pedaço grande aqui Mas Eu acho que vai ficar bom Beleza Acompanha o vídeo hein Começar a trabalhar Antes que chova O tempo velho tá virando O frio que tá aqui no Paraná Mas Mas eu vou tentar fazer antes da chuva Beleza Peguei um pouquinho pra ficar mais baixo Por trás É melhor trabalhar Começar aqui ó Uma coisa que tem me salvado demais É a solda Essa maquininha aqui Sem ela não dá pra fazer nada É top essa maquininha aqui Ela é do meu pai Tá aqui em casa emprestada Enquanto se ele não cumpre Deixa aqui Beleza Vou fazer os riscos ali Pra cortar os dois lados igual Galera cortei ele Muita gente vai me xingar Ó Muita gente vai me xingar Olha isso Olha a diferença Mas olha o tanto que já apareceu Outra lanterna Vamos ver montado Eu acho que não ficou estranho Ficou pequeno Claro Assim mas bonito Parece que ficou mais magro Vamos ver pronto Olha aí galera Montando aqui Vem o suportinho Você põe assim e aperta Fica assim ó Vem a plastiquinha desse aqui ó Pra cada lanterna Daí veio o chicote ó Só que o chicote foi engraçado Que um lado veio com esse aqui ó Vem com os terminalzinhos E o outro lado veio sem Mas eu vou ter que De qualquer jeito vou ter que tirar Só achei engraçado Um lado vinha e outro não Mas não dá nada Só tem que ver Depois o outro chicotinho Ó galera Ele vem explicadinho ali ó Só que dois diferentes Pode ver até a cor deles São diferentes E ó as ponteiras Eu achei engraçado Um vinha e outro sem Só que eu vou tirar Esse aqui eu vou ter que arrancar Deixar tudo assim né Mas achei engraçado Vinha um com o outro sem Aqui já tá montadinho Tudo certinho Os porquinhos tudo Relinha Vem tudo certinho Aí eu tô usando esse aqui De suporte ó Vou fazer esse aqui Achei uma chapinha velho Também enfiljadinho Mas depois passa uma tinta E fazer assim ó Furinho ali Eu vou refurar ali Eu já corto pra aproveitar o furo Ali vai ter que fazer dois Aqui vai ter que fazer os quatro Acho na chapa Mas é isso aí Aí fixando elas no lugar É só dar um jeito da placa Vai ter que puxar essa placa mais pra cá Por sorte a minha luz da placa nela Pus minha luz de moto Então a minha luz é aqui mesmo Só puxar um positivinho ali Vai ter que tirar e mudar ela mais aqui né Mais perto do Da lanterna A lanterna provavelmente vai ficar aqui Vamos ver o que dá Me ajudando sempre junto Olha o suportinho aí galera Ficou meio estranho Esse aqui ficou torto Acho que vou fazer outro desse aqui ó Daí cortar aqui pra ficar tudo pareinho Ficar quatro pecinhas igual Mas pra ajudar a começar a chover Esperar um pouco agora aqui Começar a mexer com a sol Ele ia ver como é que ia fazer com a placa também Tem que esperar um pouquinho agora Positivo Olha o andame aí galera Coisa roda ilumina do andame Ó os dois portinhos tá prontos aí ó Esperando esfriar pra mim pôr a lanterna Ver se ficou bom Daí fazer do lado dela Pus a salda ali pra não pegar chuva Agora é Montar a bichinha aí Tala de lanterninha Tive que dar um extra esse parafusinho aqui ó Que ela vai entrar meio espremida ali Positivo galera Aí galera Vamos lá Tá pronto O que vocês acharam hein Luz de ré quase nem vai aparecer Mas não dá nada Luz de ré nós nunca tivemos Vamos ligar agora Demitido Não vai ficar aí a bichona Vai ficar louco o bagulho né Pus o suporte atrás Agora puxar o O fio por dentro ali Ficou meio escondidinho Um dedo aí ficou escondido Queria esconder mais Mas a cantoneira ali é pequena Olha aí galera O que vocês acharam Ficou no mínimo diferente né Olha aí ó Eu gostei Eu curti Falar bem a verdade Eu curti Eu vou tentar fixar o celular aqui Pra gravar pra vocês aqui ó Funcionando Já liguei tudo Já fiz toda a ligação Tive que pôr em cima da máquina de sol Tá no chão pra vocês verem Tá no chão pra vocês verem Tive que pôr em cima da máquina de sol Tive que pôr em cima da máquina de sol Tive que pôr em cima da máquina de sol Tive que pôr em cima da máquina de sol Tive que pôr em cima da máquina de sol Espero que tenha nada pra ver bem Agora eu vou mexer com as placas dele Eu vou erguer bem as placas Eu vou erguer pra cima as placas e boa Mas tá aí o bichão Espero que vocês tenham gostado Vou fazer agora certinho Correr o chicote, colar ali com a dupla face Vou fazer o chicote escondido Esse aqui daí Vou puxar agora a luz de ré Vou ligar a luz de ré Vai iluminar pouco Por causa disso aqui Mas eu acho que se diminuir mais Esse aí fica feio Tipo cortar aqui, sei lá Eu acho que fica estranho Vamos ver O original não tem mais nada Vamos ver pra frente Positivo De hoje é isso aí galera Ah, eu vou mexer com as placas Vou subir essas placas pra cima por enquanto Depois eu mudo elas Eu não vou puxar ela aqui embaixo Por causa do lacre O lacre meu é curto E se mexer com isso aqui é bem ó Se fosse a placa nova é sem lacre Esse aqui é com lacre Então eu vou deixar aqui Só vou cortar aqui Vou erguer a placa aqui em cima Erguer um pouquinho só Porque senão arruma Problema aí Olha esse positivo Olha aí galera Subi mais um pouquinho as placas Não subi Eu queria subir mais Queria deixar quase aqui em cima Aqui assim Mas eu tô com medo do lacre Olha o lacre Eu vou trabalhar Bascular pra ver Hoje eu tô apurado Tem que carregar uma carga Aí trabalhar pra ver Como é que vai fazer Tinha que bascular Ele ver Tudo com o tempo Sabe Mas hoje eu vou deixar assim Por enquanto Acho que ficou legal É só essa placa Que tem que ficar bem pertinho Na lâmpada Eu acho Poiada aqui assim Dá pra subir ela bem Mas por enquanto Vai ficar assim Eu achei que ficou bonito Comenta o que vocês acharam Positivo Graças a Deus Os comentários voltaram Né Ricardo Um abração pro Ricardo Poiser Voltaram os comentários Aqui ele não tá Não é a base Ele tá Descendo ali Ele é um pouquinho mais baixo Que isso aqui Não é tão alto Deixa ele entrar embaixo Ele é um pouquinho mais baixo Então aqui não é a base Pra medir placa Coisarata Então na hora que eu pôr ele no prânio Eu meço ali a placa Tanto que tem que subir E tal Mas de momento Eu vou deixar assim E trabalhar Buscar mais dinheiro Beleza galera Se inscreve no canal Comenta Dê seu like E é nóis Tamo junto Volta aí E aí E aí